O nosso tema de agora, fechando o nosso encontro de hoje, com o Brasil olímpico ou o Brasil saudável. Não precisa, acho que o Juca dispensa apresentações. Então, eu passo para o Juca, que teve o ano passado com a gente, também vem acompanhando o projeto, esteve aqui com a gente também, dando esse tema, um olhar mais crítico das Olimpíadas, com esse modo que ele faz, que é o que a gente acredita. Muito boa tarde a todos. Eu já peço desculpas ao Rafael Termes, que vai ouvir mais ou menos o mesmo lenga-lenga que ele ouviu no passado. Esse é o castigo de quem volta, portanto, não quem não voltar ano que vem, porque periga de ser o mesmo papo. Mas se eu vinha vindo para cá, tentando pensar alguma coisa para agradar um pouco o Rafael, ele não ficar tão entediado, e vinha pensando sobre essa questão da saúde, da saúde e do esporte, que a gente sabe que não casa, não orna com o esporte de alto rendimento. Os americanos não criaram a frase no pain, no gain, à toa. Esporte de alto rendimento e saúde, rigorosamente, são incompatíveis. Não conheço nenhum atleta bem-sucedido que seja um cara saudável, que seja um cara que não acorde com dor, ou que não acabe, como acaba de acontecer com o Pelé, tendo que fazer uma cirurgia de quadril, porque os ossos estão desgastados e tudo mais. E eu vinha pensando que, curiosamente, não sei se você se deu conta, Zé, a última atividade útil do doutor Magro, do doutor Sócrates, foi aqui, exatamente uma semana antes de ele morrer. Morreu no dia 4 do deserto. Eu não fui muito preocupado, porque eu ganhei lá, lá o Magro era tão preocupado em atravessar a rua ali, e nós falamos, será que vai morrer outro aqui, ou um vão morrer dois? Pois é. A gente vai ficar marcado, é triste, né? Não, e vinha pensando no Nelson Prudêncio, bom, teve um câncer de pulmão, em 15 dias morreu, mas, o atleta, e um atleta que, além do mais, pensava magnificamente bem, mas que fumou a vida inteira, que também é uma outra coisa, que os atletas das antigas faziam sem nenhum, constrangimento, e sem saber que tipo de risco estava exposto por causa disso. Mas a minha conversa aqui, e ela é meio, 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 um médico e um monstro, porque ela tem um caráter de ambiguidade que é difícil a gente lidar, ora, estamos todos aqui para celebrar os heróis olímpicos, né? E, aparentemente, eu vou fazer um discurso que vai contra a ideia do herói olímpico. Aparentemente, na verdade, não vai, porque o herói olímpico é absolutamente essencial para a emulação, para o estímulo de quem queira um país que se mexa, um país que faz esporte. Agora, certamente, isso não é o caso do Brasil. Não é o caso do Brasil, e, nesse aspecto, é um absurdo que o Brasil venha a ser sede de uma Olimpíada. Da mesma maneira que é absolutamente justificável que o Brasil receba uma Copa do Mundo, não desse jeito que estão fazendo, mas que faça uma Copa do Mundo, o país cinco vezes campeão do mundo e tudo mais, não há nenhuma justificativa para o Brasil fazer uma Olimpíada num país que não tem uma política de esporte. E, agora, não é mais o jornalista chato, crítico, que está dizendo isso. Faz quatro meses, o ministro do esporte disse isso com todas as letras, que ele esperava deixar como legado da sua gestão uma política de esportes escrita para ser seguida pelos próximos governos. Quer dizer, nós temos 512 anos de vida e não temos uma política de esporte. E vamos fazer uma Olimpíada, que é o maior evento esportivo que existe. O único país que a gente pode dizer viver uma situação similar à nossa nesse aspecto de nenhuma tradição olímpica de nenhuma história de política esportiva é o México em 68. Por ironia, como diria o nosso Hugo Jorgetti, a sede da última Olimpíada realmente livre que houve na história olímpica moderna. Por que que eu digo que o Brasil não tem justificativa para sediar uma Olimpíada? Porque nós estamos pondo o carro adiante dos bois. Nós estamos pensando em formar uma geração olímpica para ganhar medalhas no Rio de Janeiro de uma maneira absolutamente artificial. Nós somos um país com quase 200 milhões de habitantes, nós temos uma facilidade para a prática esportiva brutal, principalmente nos esportes coletivos com bola, mas nós continuamos a viver sessão feita ao voleibol na base das gerações espontâneas. Fenômenos que brotam, que nascem e que nem sequer são aproveitados para que se construa um trabalho em cima deles. O caso do Guga, da Marista Bueno, são casos absolutamente exemplares, até pela distância entre um e outro. Mas todos nós somos testemunhas, pelo menos do fenômeno Guga, e somos testemunhas do quanto isso escapou pelos dedos. Enquanto a Argentina tem uma armada de tenistas, enquanto a Espanha nem se fala, e começaram trabalhos mais ou menos ao mesmo tempo em que nós devíamos estar trabalhando e daqui não saiu nada. Há um dado, e eu digo isso sempre, da Organização Mundial da Saúde, que mostra que cada dólar que você invista em esporte, em massificação do esporte, em democratização ao acesso da prática esportiva, você poupa três dólares em saúde pública. a gente sabe que no Brasil o Ministério da Saúde, na verdade, é o Ministério da Doença, é o Ministério que corre atrás de leito, de fazer hospital, de alocar médicos, porque além do mais a gente tem esse problema, os médicos se concentram nas regiões desenvolvidas do Brasil, não vão para onde as populações excluídas mais precisam. E o Ministério do Esporte devia fazer o papel do Ministério da Saúde. Devia ser o Ministério que ao promover a democratização do acesso da prática esportiva, tornasse o Brasil um país mais saudável. O Trajano fez parte e a testemunha quando o Lula ganhou a eleição, 48 horas depois dele ter ganhado a eleição, ele me telefonou me pedindo para ir, era aqui perto do Hospital do Servidor, onde era o quartel general do PT, que ele queria conversar comigo. Eu até de palhaçada pus paletó e gravata e fui. Fiz muito bem porque ele estava de paletó e gravata. E na hora que eu entrei ele brincou. Sujiquinha, me chame de presidente. Bom, foi uma confraternização, eu preciso até a minha posse que você reúna um grupo de pessoas e me apresente com um projeto de política esportiva no Brasil. durante 25 dias, né, Zé? A gente se reuniu quase todos os dias, 5, 6 horas por dia, um grupo de umas 15 pessoas, Bebeto de Freitas, Paula, Sócrates, Raí, Ana Moser, Portela, enfim, e apresentamos para ele, entregamos na mão dele e ele fez questão de receber de maneira formal e oficial, foi até meio constrangedor, porque chegamos lá, tinha imprensa, o Diaba 4, como se... Um projeto que não tocava em esporte de alto rendimento. De alto rendimento. Não tinha uma linha sobre esporte de alto rendimento. Quer dizer, mentira, tinha. Esporte de alto rendimento é alguma coisa de responsabilidade da iniciativa privada. A nossa, a função do Estado, como está na Constituição brasileira, é prover esportes para a população. E aí, uma defesa de que maneira da quantidade você tira a qualidade. E os exemplos são absolutamente variados. É uma coisa estarecedora, por exemplo, a gente observar e notar e constatar que a equipe de remo do Brasil não tem um remador da região amazônica. E a molecadinha vai de barquinho remando para a escola a partir dos 5 anos de idade. Imagine o que há de talento ali que se perde. Porque não existe uma política, não existe uma coisa sistemática feita ali. Bom, esse projeto foi entregue ao Lula. Esse projeto foi entregue ao Lula. O Lula nos disse publicamente que seria o guia do ministro do esporte. O ministério do esporte foi assumido pelo Partido Comunista do Brasil e a única coisa do projeto que foi aplicada nesse país foram as caravanas do esporte por iniciativa da ESPN Brasil. Que ao perceber que o governo não ia fazer nada, que o ministério do esporte não ia fazer nada, conseguiu junto à iniciativa privada respaldo suficiente para tocar o projeto, que é um dos projetos mais belos que existem nessa área no Brasil. Sete anos de projeto. Então, isso dá medida. O ministério do esporte virou um centro de treinamento e de carregadores de pasta do senhor Nuzman. Eu costumo brincar que se o barão de Gobertã dizia que o importante é competir, o barão Nuzman diz que o importante é construir. e sai construindo. Acabamos de ver agora o escândalo que está se dando lá no campo de golfe que ele quer fazer com a Cirela num terreno sob litígio judicial há anos, com dois donos, com grilheiros, com, enfim. Nós vamos fazer uma Olimpíada que será um escândalo maior, ou 10, 15, 20 vezes maior do que foi a organização dos Jogos Pan-Americanos. E a gente tem que ter isso claro. Nós fizemos os Jogos Pan-Americanos no Rio com algumas promessas. Por exemplo, de gastar 400 milhões de dinheiro público. Gastamos 4 bilhões em dinheiro público. Houve três promessas de legado. A despoluição da Bahia da Guanabara, da Lagoa Rodrigo de Freitas e a linha de metrô da Jacarepaguá até o Galeão. Nenhuma dessas, nenhum desses legados foi entregue. Nenhum. E para demonstrar que eu não sou a pessoa radical que em regra imagina o que eu seja, se um desses projetos tivesse sido realizado, um, eu diria, ó, foi realmente uma roubalheira, superfaturado, então, mas valeu a pena. As crianças estão pescando e nadando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Que beleza. legados esportivos dos jogos pan-americanos. Conjunto aquático Maria Lenk. Que, quando feito, os chatos disseram, é um excesso, é um exagero para os jogos pan-americanos, que aqui entre nós são os jogos da segunda divisão, falados em castelhano, porque, na verdade, os canadenses vêm com quarta equipe, os americanos com a quinta, são jogos com caráteres, é isso que eles são, mas, enfim, são jogos pan-americanos, a gente gosta, a gente se diverte e tal, e as pessoas que vêm nunca mais esquecem. Mas, achávamos que era demais fazer o conjunto aquático Maria Lenk. A justificativa à época foi o seguinte, não, espera aí, se o Rio vier a ser escolhido sede olímpica, está pronto o conjunto da natação. Eu achava que era uma maluquice, o Rio não vai ser escolhido, isso aí é uma... o Rio foi escolhido, eu estava errado. Só que o Comitê Olímpico Internacional comunicou que lá é pequeno para receber as provas de natação, então, vamos fazer outro. Ali vai servir para aquecimento das provas de natação e para as provas de polo aquático e saltos ornamentais. Mas vamos ter que fazer um outro conjunto aquático para as provas de natação. Oi? O próprio velódromo também que está... Velódromo? Estamos vendo a nossa pista de atletismo, estamos vendo o Maracanãzinho, estamos vendo o Museu do Índio, estamos vendo a escola Arthur Franderrache, a quarta melhor escola municipal do Rio de Janeiro. sendo demolidas para fazer estacionamento e área de aquecimento com o Maracanã. É isso que nós estamos vendo. Aliás, hoje, o autódromo, o autódromo já era, já foi, e prometeu-se que só seria demolido depois que tivesse outro. O que está havendo de expulsão de pessoas, mano militar, no Rio de Janeiro, em nome das obras, é uma grandeza. Ainda hoje, acabei de pôr no blog, aliás, o Chico Buarque se incorpora à campanha do Maraca é Nosso com depoimento em vídeo. Dizendo, o Maracanã não está à venda, o Maracanã é público, o Maracanã... Por quê? Porque vão entregar o Maracanã para o Ike Batista por 20% do que se gastou. já se avaliou em um bilhão de reais a reforma do Maracanã. Que não é reforma, construiu-se um outro estádio, construiu-se um outro estádio. Inclusive, não se... Para os Jogos Pan-Americanos. Não, veja que não é negócio de gente maluca, de gente de mau humor, de brigado com a vida que o Brasil diz que nós somos. Não, ao contrário, eu sou muito bem resolvido, adoro a minha vida e sou bem-humorado, acreditem. Sou um palhaço uma boa parte das vezes. Não se respeitou nem sequer o que foi tombado pelo Iphan no Maracanã, a cobertura do Maracanã. O Maracanã é outro. É outro. O Rio se mobilizou ontem pelos royalties. A gente não consegue fazer a mobilização que deveria para que essas coisas não andassem desse jeito. Até porque o governador nem o prefeito não investem em trazer as pessoas para manifestações tão espontâneas, como foi a de ontem. Essa aqui é verdade. Isso. O ponto contativo. Libera as barcas. Não é isso? Foi uma beleza. E aí nós caminhamos nessa direção. Então, o conjunto aquático não vale e está absolutamente abandonado. O Maracanã fez o que fez. O centro poliesportivo virou lá dos franceses. Pouco se faz de esporte. mas se promete que as Olimpíadas vão ser diferentes. O TCU fez um relatório final sobre os Jogos Panamericanos demolidor, indiciou um bando de gente, mas disse que, olha, vamos parar por aqui porque é o preço do noviciado. Foi assim porque eles não tinham experiência. Fazia muitos anos que no Brasil não se fazia um grande evento. Então, estão perdoados. não é bem a brasileira. Muito bem. Quem são as pessoas que estão organizando as Olimpíadas no Rio? Rigorosamente as mesmas. Rigorosamente as mesmas. Não há um brasileiro ali no comitê que você diga esse eu respeito, este tem credibilidade. E eu não estou citando a minha turma. Não estou dizendo que o Trajano não está lá. Não estou dizendo que o... Enfim. o D. Paulo Evaristo não está lá. Não estou dizendo que o Chico Arque não está lá. Eu estou dizendo para vocês o seguinte. Não tem nenhum Hermiro de Moraes, não tem nenhum Gerdau, não tem nenhum Morena Salles, não tem nenhum Setúbal. Por que não tem? Porque nenhum desses sobrenomes põe o sobrenome junto com esta gente. Para avalizar esta gente. É a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos modernos de mais de 100 anos que o presidente do Comitê Organizador das Olimpíadas é o mesmo presidente do Comitê Olímpico Nacional. A primeira vez em mais de 100 anos. Acabamos de voltar de Londres, era presidente do Comitê Organizador o senhor Sebastian Kohl, um atleta idolatrado na Grã-Bretanha, que nunca foi dirigente esportivo na Grã-Bretanha. Vai ser agora presidente do Comitê Olímpico. Tão bom foi o serviço que fez na Olimpíada. Aqui o senhor Nuzma justifica dizendo que ele acumulou as duas funções para evitar conflitos de interesses. Quando é exatamente o que ele representa. Conflitos de interesse. Por exemplo, os patrocinadores da Olimpíada são forçados por ele a se transformarem também em patrocinadores do Comitê Olímpico Brasileiro. Sem o que não terão vida fácil. Viverão a pão e a água, como ele disse numa reunião que me contaram coisa de seis meses atrás. a indústria de automóveis que vai patrocinar o Comitê Olímpico Brasileiro foi obrigada a dar para ele quatro automóveis top da sua linha. Uma para casa na praia, outra para casa na serra, outra... Porque assim é que as coisas acontecem. Este é o nosso barão de cobertão. e esta será a maneira de se fazer a Olimpíada no Rio. Agora, com tudo isso nós sabemos vai ser uma baita festa, o Rio vai ficar lindo, as pessoas vão se divertir, vão receber o mundo muito bem. Como vamos receber o mundo muito bem na Copa do Mundo? Com todas as mentiras que foram ditas em torno da Copa do Mundo, que seria a Copa do Capital Privado. Está aí o relatório do TCU e agora o próprio governo admitindo 98,7% do que está sendo gasto, inclusive em construção de estádio, dinheiro público. Não haveria um tostão nos estádios de dinheiro público. Era o que está assinado pelo senhor Ricardo Teixeira na página 3 da Folha de São Paulo, uma semana depois que o Brasil chancelou-se como candidato, como sede da Copa do Mundo. Os legados, os aeroportos, as novas vias de acesso, transporte público, um a um estão sendo cancelados. O tal Monotrilho aqui em São Paulo, o não sei o que, Ligeiro de Cuiabá. Ao contrário, temos uma solução mágica bem brasileira para os dias de jogos. Vamos decretar feriado. Decretar feriado. Vamos antecipar as férias escolares, não serão em julho, serão em junho. É isso? E depois, mesmo assim, dia de jogo, feriado. O que você resolve o problema de trânsito. Os aeroportos, vamos abrir os aeroportos militares para receber voos fletados. E vamos fazer alguns puxadinhos em Guarulhos, no Galeão e tal, e está resolvido. Então, eu volto ao começo da minha conversa. Eu sei que é uma contradição. Bom, mas então, cacete, estamos fazendo o que aqui? Diante deste quadro, de alguma maneira vamos colaborar para que esse quadro permaneça? Porque vamos fazer a exaltação dessa gente? Bom, mas o que me fez ser jornalista esportivo? Embora eu não goste da definição, porque eu acho que se jornalistas esportivos, até que hoje em dia nós somos, que estamos magrinhos, Zé Trajano tomou um susto, está um atleta, mas em regra o jornalista esportivo tem todo o excesso de peso. São nada esportivos, como jornalista econômico gasta muito mais do que ganha. É uma coisa, eu acho, gozado. Mas, enfim, mas a gente foi para essa coisa por paixão, por paixão, exatamente, por nos emocionar com isso tudo, porque isto é motivo de emoção. Eu ainda, anteontem, conversava com o Raí sobre uma coisa que eu assistimo lá em Londres, no estádio Olímpico, porque ele estava contando, para mim, ele lançou um livro sobre os 20 anos do título da Copa Intercontinental de São Paulo, é assim que chama, não é, Rafael? O São Paulo foi campeão, não é, aquela Copa do Jeep, a Copa do Toyota, e ele contava de um pênalti que ele foi bater na decisão da Libertadores. tão fechado, que ele foi que ele foi a Copa do Jeep, a Copa do Jeep, a Copa do Jeep. Obrigado.